O Trilhas de Futuro é um projeto criado pelo governo de Minas Gerais para ofertar cursos técnicos gratuitos aos estudantes e egressos do ensino médio. Em Teoflotone, quatro habilitações foram disponibilizadas para os alunos com vocação na área da enfermagem, análises clínicas, agropecuária e química. Vamos ver. Os estudantes vão ao laboratório colocar a teoria em prática no projeto Trilhas do Futuro. Pelo segundo ano consecutivo, alunos do ensino médio fazem cursos profissionalizantes em quatro habilitações diferentes. Além de técnicos de enfermagem, Trilhas do Futuro oferece em Teoflotone habilitação em análises clínicas, agropecuária e química. Eleomar diz que eles passaram por processo seletivo para obter as 153 mil vagas ofertadas em 81 a instituições no Estado. Olha, o Trilhas do Futuro tem um objetivo maior, que é preparar o jovem para o mercado de trabalho. O Trilhas aproveita uma parceria com as escolas, que já tem um curso técnico reconhecido, que já trabalha com profissionais, tem estrutura física para isso, como laboratório, lugar para fazer estágio. Então, o projeto da Secretaria Estadual de Educação, junto com o nosso secretário Igor e o nosso governador Zema, é trazer para o mercado de trabalho jovens com competência profissional a nível técnico. Na quarta edição do Trilhas do Futuro, a ideia é ofertar 90 modalidades de cursos profissionalizantes. Segundo Eleomar, as habilitações são escolhidas pelo governo com base no quadro de vagas e necessidades das regiões. Quando um aluno do Trilhas, ele se inscreve, consegue iniciar um curso, ele recebe uma bolsa, essa bolsa já vai fomentar o comércio. Começamos por aí. Nós vamos estar fomentando também e dando condição às entidades, às escolas, de ter também um número maior de alunos. Priscila diz que a instituição adaptou a estrutura interna para receber os 2 mil alunos do projeto. Nós vivenciamos um projeto, já há algum tempo atrás, de expansão. E quando a gente fala de educação, a gente tem que pensar em que é educação para todos. E como você mesmo falou, o aluno do centro técnico é o nosso aluno que vai participar daqui, de uma continuidade dos seus estudos, né? E fazer parte da vida desse aluno desde já da formação profissional, do nível médio, para chegar na graduação e depois galgar voos mais altos, isso é muito gratificante e já faz parte da missão institucional. O curso técnico de enfermagem tem cerca de mil estudantes em formação. Matheus é de Caraí, cidade a cerca de 100 quilômetros de Teóflotone. Lá trabalhou como agente de saúde. Agora vai conseguir habilitação plena na profissão escolhida. Eu era agente de saúde, eu já lidava com pacientes e com pessoas, né? Então, já só de pensar em estar trabalhando na área que eu já estava trabalhando antes, só que com um grau mais elevado, eu já fico muito feliz. O Trilhos do Futuro está no segundo ano de atividades com atendimento de 2 mil alunos, que vem de pelo menos 10 cidades circunvizinhas a Teóflotone. Um dos focos é entregar ao mercado de trabalho profissionais prontos para as atividades específicas e também a formação acadêmica deles no futuro. O futuro profissional do aluno começa aqui na instituição, né? O campus já oferece essa vivência profissional, principalmente através das práticas, da convivência com profissionais que estão no mercado, que já tem o know-how do ensino superior. Então, a gente vê uma oportunidade única desse aluno que chega aqui para a faculdade, ele despertar cada vez mais rápido o desejo de se fortalecer, de se profissionalizar para fazer a diferença no mercado de trabalho. Após conseguir a habilitação como técnica em enfermagem, a Lini vai focar numa vaga na universidade. E fazer a graduação e continuar também, não pretendo parar, porque cada dia que passa a gente fica mais apaixonada, né? A gente vai estudando, vai descobrindo, os professores vão explicando e a gente vai amando cada dia mais o que a gente está querendo para a nossa vida. É um projeto e um objetivo. Muito legal esse programa!